A sua ajuda no campo sempre foi a nossa força, e agora fora do campo também. Abra sua conta digital gratuito no Banco BS2 e ajude o Flamengo a ser cada vez mais forte. Legenda Adriana Zanotto Fala na São Rubro Negra, noite de Libertadores aqui no Maracanã. A Flá TV está aqui dentro do gramado para mostrar tudo para vocês. Jogo difícil contra o Inter pelas quartas de finais, primeiro jogo. Mas eu estou confiante que a gente leva a vitória hoje. E você, Julio? Super confiante, a torcida já está fazendo a sua parte e hoje é na raça, no amor e vai dar tudo certo. Vamos para cima e agora vamos ver como é que está essa torcida. Bora, partiu! E aí nação, estamos aqui no meio da torcida do Flamengo e o pessoal está empolgado. Quanto é que vai ser o jogo hoje, meu parceiro? 3 a 1. Gol de quem? Aí você me mata. Você arrascaeta jogar. Arrascaeta. Bruno Henrique. Quem mais? Rodrigo Caio voltando. Felipe Luiz vai estrear com gol no Libertadores. 4 a 1, Flamengo. E está sabendo que o Gabigol chegou aqui, né? Hoje o cara vai brocar. Está para jogo hoje. Umzinho no Gabigol, um do Bruno Henrique. Hoje tem comemoração assim, ó. O que é preciso hoje para o Flamengo ganhar do Inter? O Gabigol jogar aqui, no caso ele está sabendo que ele está aí, né? E o placar? 2 a 0. Caramba! Caramba! Felipe Luiz nunca jogou o Libertadores. Primeiro jogo dele hoje. Dá conta do recado? Com certeza. Jogou Champions League, jogou experiente. Pô, vai entrar em campo e vai destruir. Vamos levar um resultado bonito lá para o Surna. Vamos levar lá e vamos passar lá também. Marcar aquele atacante peruano lá e vamos que vamos. É isso. O que ele vai fazer hoje, esse peruano? Nada. Absolutamente nada. Guinho de Macaé falou que vai ser 5 a 0. Escreve aí que vocês vão ver. E você, qual o placar para hoje? 4 a 1. Acha que vai levar um gol. Não, mas então está tudo em casa. Está tudo em casa. Tudo normal. 1 a 0. O que o Flamengo precisa para vencer o Inter hoje? Nossa, mãe do céu. Já estou até arrepiado só em chegar aqui desde ontem que eu não consigo dormir. 2 a 0 para a gente ir para lá administrar. Quem que grava hoje? Bruno Henrique vai gravar 2. Então, rapaziada, o clima está bom. O torcido é confiante ali do lado de fora. Mas, melhor a gente ir a subir, né, Júlio? Não, não. A galera está chegando e o clima vai ferver. Esse Maracanã vai tremer hoje. Bora. Hoje é Libertadores, mano. Basta do jogo. Basta do jogo. Basta do jogo. Estou aqui com a minha mãe, Marlene. Ela foi a minha convidada para a Nonação Tileba. Flamenguista. Veio hoje conhecer o Maracanã. Vai estar comigo lá na torcida para nós vencer essa partida. E vamos sair daqui com 3 a 0, né, mãe? Ai, muito bom. Vamos lá. Fala, nação. Agora nós temos uma super novidade. Mas quem vai explicar melhor é esse cara aqui, Thiago Bomba. Ele é o proprietário, no caso, dessa nova máquina aqui. Explica um pouco para a gente como é que surgiu isso, como funciona também. É, na verdade, a gente, no Rio de Janeiro já tem muitas lojas, né, cara? E a demanda, a procura, na contratação de jogadores e tudo, acaba o número de sócios torcedor hoje, clientes, as lojas não conseguindo comportar tanto. E a gente veio com uma inovação de falar, vamos montar uma máquina do Flamengo? E ficou daquela ideia, aquela loucura, um batendo no outro e está aí hoje essa máquina aí. Na verdade, é bem prático mesmo, né? É sempre cartão de crédito para facilitar o cliente. Ele pode estar comprando todas as camisas oficiais do Flamengo. Todas as camisas de 2019 estão na máquina. Por exemplo, a camisa 3. Já está na máquina. Inclusive, tem um leitor, né, que mostra tudo isso, o catálogo. Então, galera, se você não está achando na loja do Flamengo, você pode procurar uma dessa que vai ter a camisa. Valeu, gente. Boa noite e aproveite a máquina, tá? Boa noite e aproveite a máquina. Boa noite e aproveite a máquina. Beleza? 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 Beleza, meu filho. Bom. Bom jogo. E aí... Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 O que você está achando do jogo que está meio complicado? Está tenso, né, cara? Acho que o Flamengo não pode tomar gol, o jogo está meio truncado ali no meio. Libertadores, né, cara? Jogo de 180 minutos, aquela coisa. Tem que jogar com a cabeça, não sair... Mas o Flamengo, o Jesus sempre, o míster, né? Ele sempre mexe bem no time, assim, arruma o que está errado. O Flamengo vai voltar melhor para o segundo tempo. E aí, nação, intervalo de jogo 0x0, o jogo está tenso. Você, Zé Aldo, o que está achando desse jogo aí também? Está nesse clima de tensão? Pô, clima muito tenso, né? O jogo está bem truncado, o jogo bem disputado, marcação em cima. Mas eu creio que tive uma boa oportunidade com o Gabigol ali, não consigo finalizar bem. Mas eu acho que no segundo tempo a gente vai meter gols agora. E você é um corneteiro nato aí do Flamengo, mas esse time já está bem entrosadinho, está cheio de jogador bom. Agora não tem ninguém mais para cornetar, né? Está satisfeito com esse elenco? Muito, né? Acho que o Jesus está mexendo bem no elenco. Acho que está faltando um Gesso ali, eu colocaria ele só. O Gesso hoje em dia é, para mim, um pulmão do time. É um cara que está jogando muito bem. Então espero que ele entre e faça a diferença hoje. Queria agradecer a ação da nação. Nação te leva. Poder participar da pré-temporada lá no Uruguai com o Flá Basquete. Depois de mais de 20 anos torcendo na arquibancada, agora fazendo ter esse prazer de acompanhar o time lá no Uruguai. Vai ser uma emoção única. Depois de tanto tempo resgatando ações do sócio-torcedor, valeu a pena demais. Agora a gente está aqui com o goleirão Júlio César do Flamengo. E aí, Júlio, como é que é ficar vendo esse jogo tenso, zero a zero? Um jogo de Libertadores, clima tenso no intervalo. Como é que está sentindo aí? Cara, nervosismo normal. Maracanã está cheio aí. Torcida fazendo a parte dela, como sempre. Agora a gente espera que, agora nesse intervalo, Jesus possa aí passar umas instruções bacanas para que o time melhore, né? Crie mais oportunidades. Tivemos uma boa no primeiro tempo com o Gabigol, mas o defensor do Internacional acabou evitando ali uma oportunidade boa para a gente. Então agora vamos ver se no segundo tempo a gente consegue aí fazer um golzinho para desbloquear aí essa defesa aí do Internacional, que está complicado. E aí fazendo o primeiro gol, acho que fica mais fácil fazer o segundo. Achei que o Flamengo está jogando bem, dominando o meio do campo. Eles não ameaçaram a gente em hora nenhuma e nós tivemos algumas chances. Mas a zaga do Internacional é uma zaga muito boa. Só que se a gente fizer um gol, eles vão ter que abrir para tentar uma jogada. Eu não vejo muito perigo de a gente perder esse jogo, não. Meu nome é Luiz Gabriel, eu tenho 11 anos e eu estava na escola e a professora Merissa veio falar com a gente que de um concurso do Flamengo você precisava fazer uma redação de sete linhas falando se você encontrasse o jogador no dia de um jogo importante que você faria. Meu nome é Ana Luiz, eu tenho 10 anos. Na cartinha que a gente enviou, eu escrevi que eu gostava muito do Gabigol, que ele era meu jogador preferido. Eu estou feliz de estar no Maracanã, hoje eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de todos os jogadores do Flamengo. Eu gosto de todos os jogadores do Flamengo. Eu gosto de todos os jogadores do Flamengo. Aplausos 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 Deu, João? Bom, valeu. Boa, Thiaguinho! Boa, Sra. Denis! Uma boa vitória, mas quero vos dizer que não ganhamos. Nós somos uma equipa muito experiente. Não entrámos em trânsito ou em stress por jogo. Sabíamos que, em qualquer momento, a gente tinha que fazer golo. É isto, este jogo, é para darmos o espelho daquilo que tem de ser equipa. Sempre seguro, mas não vai aparecer com tranquilidade, foi aquilo que vocês fizeram. Boa vitória, hein? Temos mais um jogo para decidir esta eliminatória. Ok? Vamos lá? Quem é que está? Final? Boa vitória! Boa vitória! Boa vitória! Jesus, Santa Maria, nome de Deus, colocado por nós, pecadores, agora e agora, nossa igreja de Deus. Bora lá, né? Muito feliz, só eu sei aí o que foi ficar de fora, principalmente naquele jogo contra a Melec, mas o futebol a gente vive constantemente com isso e feliz pelo retorno, pela vitória da equipe, pela partida que todos os jogadores fizeram, então é muito feliz, muito feliz mesmo que a gente possa crescer a cada jogo. Acho que um dia muito, desde a minha convocação, passei por momentos muito bons, né? Vindo dois jogos, fazendo gol, marcando, ajudando a equipe. Acho que eu tenho uma frase comigo, quem trabalha, Deus ajuda, né? E com o apoio de todos, da nação, do Flamengo, eu estou pondendo trabalhar bem e conseguindo colocar o meu futebol no mundo aqui, então eu estou muito feliz por esse momento. Música 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 CELEM PUSCAMINHO